Diz assim, Êxodo 19, versículo 5, diz assim ó, agora pois, se diligentemente ouvirdes a voz, ouvirdes a minha voz, e guardades a minha aliança, então sereis, então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, amém? O versículo 5 de Êxodo 19, começa assim ó, ó, agora pois, olha para mim, agora pois, esse agora pois, já quer dizer muita coisa, quando Deus falou isso, foi ao pé do monte Sinai, ao pé do monte Sinai, o povo havia saído da escravidão egípcia, e tinha andado pelo deserto e chegou ao pé do monte Sinai, então Deus falou com Moisés, para que Moisés falasse com o povo, escuta por favor, o povo saiu da escravidão do Egito, em direção a terra prometida, que manava leite e mel, o que que é a terra prometida hoje? A terra prometida hoje, é a conversão, a terra prometida hoje, é a libertação, a conversão, a conversão, a pessoa nascer de Deus, ser cheia do Espírito Santo, ter o nome escrito no livro, da vida, que a pessoa tendo isso, ela é propriedade particular de Deus, tudo que ela precisar, Deus vai fazer na vida dela, você também está saindo da escravidão desse mundo, você está saindo da escravidão da depressão, você está saindo da escravidão da escrisofrenia, da angústia, do pesadelo, do medo, você está saindo da escravidão da solidão, você está saindo da escravidão de uma família destruída, de um casamento destruído, você está saindo da escravidão da miséria, da idolatria, da religiosidade, escuta, você está saindo da escravidão do pecado, e você está aqui agora, nesse culto, você está aqui agora, nessa reunião, é como se você fosse o povo de Israel, que saiu da escravidão egípcia, para tomar posse da terra prometida, você saiu da escravidão desse mundo, para tomar posse da terra prometida, que é o quê? Libertação, nascer de Deus, receber o Espírito Santo, teu nome escrito no livro da vida, olha para mim, porque você tendo isso, o Espírito Santo, a salvação, as outras coisas Deus vai acrescentar, então assim como o povo saiu do Egito, e parou no pé do Monte Sinai, para ouvir isso, você saiu da tua vida, saiu da tua casa, saiu do teu lar, e você está aqui, para quê? Para ouvir essa palavra, para ouvir o que Deus precisa que você faça, para que então Ele possa te conduzir até a terra prometida, Ele possa te conduzir até o batismo com o Espírito Santo, você, teu nome escrito no livro da vida, a salvação da tua vida, que com o batismo do Espírito Santo e a salvação da tua alma, todas as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida, então olha para mim antes de ler, a gente vai ler o mesmo versículo, mas olha para mim, olha só, agora pois, ei, Deus iria falar algo, que iria garantir a vitória do povo, então Deus disse, agora pois, como quem diz, olha, preste atenção no que vocês tem que fazer daqui para frente, para que eu possa levar vocês a uma nova vida, esse agora pois significa, preste atenção no que eu vou falar para vocês, no que vocês tem que fazer, para que vocês consigam ter a terra prometida, o mesmo versículo 5 diz assim, olha o que Deus precisa, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardades a minha aliança, olha para mim, por favor, o que Deus mostrou para o povo, que Ele precisava que o povo fizesse, para que Ele conseguisse conduzir o povo até a terra prometida, Deus disse, se atentamente ouvides a minha voz, e se vocês guardarem a minha aliança, o que que isso significa? Nós temos encontrado pessoas na igreja, há muitos anos na igreja, que ainda fumam, que ainda são alcoólatras, que ainda usam drogas, nós temos encontrado pessoas na igreja, há muito tempo, que ainda tem amante, que ainda se prostitui, que ainda está no pecado da promiscuidade, o sexo ilícito, nós temos encontrado pessoas há muito tempo, que estão há muito tempo na igreja, que até hoje não se batizaram nas águas, que ainda não largaram a religião antiga, então tem pessoas que vêm na igreja, mas ainda é espírita cadrecista, vêm na igreja, mas ainda vai na casa dos encostos, vêm na igreja, mas ainda é idólatra, nós temos encontrado muitas pessoas dentro da igreja, que elas não são decididas a crer exclusivamente em Deus e em mais nada, e é por isso que Deus não faz nada, olha para mim gente querida e ouça a palavra, Deus disse assim ó, se atentamente ouvires a voz, quer dizer, se você obedecer a voz, se você obedecer a palavra, e junto com a obediência da palavra, você guardar a minha aliança, Deus disse, o que é aliança com Deus? é casamento com Deus, você casar com Deus, um homem solteiro, ele não deve explicação para mulher nenhuma, porque ele não é casado, ele sai a hora que quer, chega a hora que quer, faz o que quer, ele não deve satisfação, porque ele não é casado, a mulher solteira, ela não deve satisfação a marido, porque ela não tem marido, ela sai a hora que quer, chega a hora que quer, faz o que quer, e não deve satisfação a marido, porque ela não é casada, escuta, mas quando a pessoa se casa, quando o homem se casa, ele então não pode mais sair a hora que quer, chegar a hora que quer, e fazer o que quer, porque ele é um homem casado, a mulher casada, ela não pode mais sair a hora que quer, chega a hora que quer, e fazer o que ela quer, porque ela é o que? Casada, Deus não quer você, na igreja, solteira, solteiro, Deus não quer você na igreja, sem a decisão sua, de ser casado com Deus, casada com Ele, com Deus, Deus não quer você na igreja, podendo fazer tudo o que você acha, tudo o que você pensa, e tudo o que você quer, porque enquanto você vive, fazendo o que você acha, o que você quer, o que você pensa, você é solteiro, você é solteira, você não é casado com Deus, então, Deus não pode te ajudar, você não é propriedade particular dEle, você não é propriedade exclusiva dEle, você não é um tesouro para Deus, vamos ler de novo, todo o versículo 5, diz assim ó, agora pois, se diligentemente, ouvir-des a minha voz, e guardar-des a minha aliança, olha que bom, olha que forte, então, sereis minha propriedade, o quê? Particular, dentre todos os povos, porque, toda a terra é minha, e o começo do versículo 6, diz assim, vós me sereis, reino de sacerdotes, e nação, o quê? Santa, olha para mim, por favor, depois você lê mais a Bíblia, se você quiser, olha para mim, o quê que o senhor não consegue entender? O quê que a senhora não consegue entender? Olha para mim, todos nós queremos tudo de Deus, todos nós queremos tudo de Deus, todas as pessoas querem tudo de Deus, todas as pessoas querem tudo de Deus, mas as pessoas querem tudo de Deus, sem viver uma vida de sacrifício, porque quando a pessoa decide ser de Deus, ouça essa palavra, ela decide viver uma vida de sacrifício, porque a pessoa decide ser de Deus, ela decidiu casar com Deus, quando a pessoa decide ser de Deus, ela decidiu casar com Deus, e assim como o homem que casa, perde a liberdade, a mulher que casa, perde a liberdade, a pessoa que casa com Deus, me ajude, ela perde o quê? A liberdade, ela já não pode fazer mais o que ela pensa, ela já não pode fazer mais o que ela sente, ela já não pode mais fazer o que ela quer, a pessoa que casa com Deus, ela tem que viver de acordo com a palavra de Deus, é o que está escrito aí, Deus Ele fala assim, olha, se você ouvir a minha palavra, ó, se você ouvir a minha palavra, ouvir, não é no sentido de ouvir, é no sentido de praticar, se você ouvir a minha palavra, escuta, e porque você ouve a palavra, você constrói um casamento com Deus, exemplo, se ouvir a minha palavra, ouvir, é praticar, então a pessoa, ela larga a idolatria, e passa a crer só em Deus, ela não mente mais, e passa a falar a verdade, ela não rouba mais, e passa a trabalhar, ela, ela, ele passa a ser um marido fiel, ela é uma esposa fiel, a pessoa se conserva sexualmente para o casamento, perdoa quem tem mágoa, quem crer e for batizado, será o quê? Salva, ela se batiza, Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, então ela investe em receber o Espírito Santo, porque ela ouve a palavra, ela constrói um casamento com Deus, e então Deus, ele diz assim, se você ouvir a minha palavra, se você ouvir a minha voz, se você me obedecer, escuta, e guardar a minha aliança, você guardar o casamento que você tem comigo, escuta isso, se você ouvir a minha voz, e você guardar o casamento que você tem comigo, Deus ele fala assim, olha, você será a minha propriedade particular, olha para mim, você será a minha propriedade particular, quando uma pessoa compra a casa, a casa é dela, quando uma pessoa compra um carro, o carro é dela, quando você compra uma blusa, a blusa é tua, é tua propriedade, você faz com a tua propriedade, o que você quiser, é tua, você comprou, vamos lá, me ajude, a pessoa, que se torna propriedade de Deus, fala a você, tem algum demônio que possa tocar? O diabo toca, a doença toca, a desgraça toca, a maldição toca, a pessoa que é propriedade de Deus, vai passar fome, vai ter medo, terá insônia, terá depressão, será uma pessoa triste, então o que você deve entender? eu quero ser propriedade particular de Deus, olha para mim, eu quero ser propriedade particular de Deus, é fácil? Fala, é fácil? Não, não é fácil, não é fácil, é muito difícil, olha para mim, é muito difícil, muito difícil, mas Deus não trouxe você aqui para perder tempo, Deus não trouxe você aqui para brincar, a volta de Jesus está mais próxima do que você imagina, o Senhor Jesus está voltando, e mesmo que demore para Jesus voltar, que eu não acredito que vai demorar, quando uma pessoa morre, Jesus voltou para ela, e ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus irá voltar, e também ninguém sabe o dia que irá morrer, às vezes a pessoa tem saúde, é jovem, e pensa assim, eu não vou morrer, ela pensa que tem que estar velho, ou ser doente para morrer, a pessoa não precisa nem estar velha, e nem ser doente para morrer, para morrer, como diz o ditado, basta estar o quê? Viva, olha para mim, para você ouvir isso, o Senhor Jesus está voltando, e nós não sabemos nem o dia, e nem a hora da morte, só tem uma maneira de você ter vida eterna, só tem uma maneira de você ter o teu nome escrito no livro, da vida, e só tem uma maneira de você ser levado por Jesus, quando Ele voltar, só tem uma maneira, você tem que ser, propriedade particular de Deus, você tem que ser, propriedade de Deus, você tem que ser um tesouro de Deus, o tesouro de Deus, você tem que ser a riqueza de Deus, riqueza de Deus, tesouro de Deus, e para você ser a riqueza de Deus, o tesouro de Deus, você tem que ser casado com Deus, ter uma aliança com Deus, e para você casar com Deus, ouça agora, você tem que ter disposição, de obedecer a palavra, você tem que pegar a tua vida, ou o que sobrou dela, que tem gente que está em cacos, vida toda destruída, você tem que pegar a tua vida, ou o que sobrou dela, e entregar ao Deus do céu, e entregar a Jesus, e obedecer o que a gente leu, você tem que, obedecer a voz dele, obedecer a palavra, a cada piscar de olhos, a cada palpitar do coração, a cada momento, você tem que obedecer a palavra, obedecer Deus, porque enquanto você obedece, você está conservando, o teu casamento com Ele, você está conservando, a tua aliança com Deus, e se você obedece, a voz de Deus, e você guarda, a aliança, que é o casamento, você então, tem um casamento com Deus, e por isso, você tem, você se torna, propriedade, particular de Deus, e como propriedade, particular de Deus, nada vai te faltar, e você tem o nome escrito, no livro da vida, você é cheio do Espírito Santo, e todas as demais coisas, saúde, casamento, família, vida financeira, todas as demais coisas, Ele vai te dar, sabedoria, direção, para você conquistar, tudo, porque você priorizou, o céu, você priorizou, Deus, você priorizou, a tua salvação, você priorizou, a vida eterna, você priorizou, o Espírito Santo, então, porque você está, priorizando Deus, priorizando, a vida eterna, priorizando, guardar aliança, com Ele, então, Ele te dá, a direção, para a tua vida, mudar, em todos, os sentidos, amém? Obrigado. Obrigado. Obrigado.